Mais uma dança no Fera dos Teclados, viu? Simbora, vamos fazer assim, hein? Eu fui em uma festa no meio do salão Falei com a mudinha, você quer dançar? Ela olhou pra mim, fez um gesto que não Eu sem entender nada, comecei a falar Eu fui em uma festa no meio do salão Falei com a mudinha, você quer dançar? Ela olhou pra mim, fez um gesto que não Eu sem entender nada, comecei E ela olhou pra mim e começou Eu fui em uma festa no meio do salão Falei com a mudinha você quer dançar Ela olhou pra mim e fez um gesto que não Eu sem entender nada comecei a falar Eu fui em uma festa no meio do salão Falei com a mudinha você quer dançar Ela olhou pra mim e fez um gesto que não Eu sem entender nada comecei a falar E ela olhou pra mim e começou Mais um gostão no final do salão Senhora, mudinha E ela olhou pra mim e fez um gesto que não E ela olhou pra mim e fez um gesto que não Chama, canção, fera dos teclados Bota pra descer Essa novinha é bonita, é sensacional Fim de semana de novo, tô passando mal Essa novinha é bonita, é sensacional Essa novinha é bonita, é sensacional E de semana de novo, tô passando mal Mas que situação comigo que aconteceu No final da semana era você e eu Mas o meu patrão mandou me trabalhar E quando eu voltava, escutava zizade Ele fazia Ela gritava Ele fazia Ela gritava Ele fazia Ela gritava Ele fazia Ela gritava Chama no piseiro Chama Essa novinha é bonita, é sensacional Fim de semana de novo, tô passando mal Essa novinha é bonita, é sensacional Fim de semana de novo, tô passando mal Mas que situação comigo que aconteceu No final da semana era você e eu Mas o meu patrão mandou me trabalhar E quando eu voltava, escutava zizade Ele fazia Ela gritava Ele fazia Ela gritava Ele fazia Ela gritava Ela gritava Chama no piseiro Meu parceiro Chama, vai Olha o sucesso Tik Tok Chama Sou rengui do papaizinho Cheguei com os parceiros Que já virou sensação O solinho descarado Pra tocar no paridão Pegada muito louca Que nem o campeão A dança Agora tá trazendo Chama Uma festinha que eu fui na África Lá tinha uma dança muito massa Parece um covo misturado com peru Aí eu inventei a dança com o Lu-Lu-Lu Uma festinha que eu fui na África Lá tinha dança muito massa Parece um covo misturado com o peru Aí eu inventei a dança com o Lu-Lu-Lu Chama É o piseiro descarado do Anselmo pro Brasil RS Estúdio Gravando, gravando, gravando ao vivo Chama Olha o gulo, gulo Meu parceiro Alex Gravações Tamo junto, estoura aí papai, simbora Mas que solinho descarado, viu? Anselmo, o fera dos teclados Eu já liguei pra galera, hoje vai ser desmantel Putaria liberado, todo mundo bebo As meninas me ligando na frente do motel As nega tudo doida, dançando, tomando mel Eu já liguei pra galera, hoje vai ser desmantel Putaria liberado, todo mundo bebo As menina me ligando na frente do motel As nega tudo doida, dançando, tomando mel Tereu, tel, 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 tel Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar no motel Tereu, tel, 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 tel As menina tudo louca, dançando, tomando mel Tereu, tel, 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 tel Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar no motel Tereu, tel, 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 tel As menina tudo louca, dançando, tomando mel Eu já liguei pra galera, hoje vai ser desmantel Putaria liberado, putaria liberado, todo mundo bebo As menina me ligando na frente do motel As nega tudo doida, dançando, tomando mel Eu já liguei pra galera, hoje vai ser desmantel Putaria liberado, todo mundo bebo As menina me ligando na frente do motel As nega tudo doida, dançando, tomando mel Tereu, tel, 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 tel Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar no motel Tereu, tel, 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 tel Hoje o circo pega fogo, chama, hein Tereu, tel, 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 tel Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar no motel Tereu, tel, 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 tel As menina tudo doida, dançando, tomando mel Música Mais uma do Anselmo pra vocês Agora tá pensando que Anselmo quer brincar Empina esse bumbum, mexe pra lá e pra cá Agora tá pensando que Anselmo quer brincar Empina esse bumbum, mexe pra lá e pra cá Joga a raba vai, joga a raba vai Joga a raba vai, swing do papai Joga a raba vai, joga a raba vai Joga essa raba menina vai Eu disse joga a raba vai, joga a raba vai Empina esse bumbum, swing do papai Joga a raba vai, joga a raba vai Volta pra descer papai Música Cê tá pensando que Anselmo tá querendo brincar Empina esse bumbum, ah Cê tá pensando que Anselmo tá querendo brincar Empina esse bumbum, começa vai E joga a raba vai, joga a raba vai Empina bem gostoso no swing do papai Joga a raba vai, joga a raba vai Empina esse bumbum, vai da cima vai E joga a raba, joga a raba vai Empina esse bumbum no swing do papai Joga a raba, joga a raba, joga a raba vai Chama a raba vai Música Chamação, feira dos teclados Tipoca nos paredões, meu filho Swing do papai Deixa eu dançar DJ, deixa eu dançar DJ Deixa eu dançar, agora é minha vez Deixa eu dançar DJ Deixa eu dançar DJ, deixa eu dançar Agora é minha vez Sou cachaceiro destinado à solidão Porque você roubou minha paixão Agora chegou a minha vez De fazer você pagar por tudo que me fez Aqui por fazer um passo, vocês vão se ligar A novinha fica louca, vem correndo aproveitar Você já sacaneou, agora é minha vez Deixa eu dançar menina, deixa eu dançar Deixa eu dançar DJ, deixa eu dançar DJ Deixa eu dançar, agora é minha vez Deixa eu dançar DJ, deixa eu dançar DJ Deixa eu dançar, agora é minha vez RS Estúdio, gravando ao vivo Deixa eu dançar DJ, deixa eu dançar DJ, deixa eu dançar agora Deixa eu dançar DJ, deixa eu dançar DJ, deixa eu dançar agora é minha vez A chaceiro destinada a solidão, porque você roubou minha paixão Agora chegou a minha vez de fazer você pagar por tudo que me fez Aqui vou fazer um passo, vocês vão se ligar Gatinha fica louca, vem correndo aproveitar Você já sacaneou, agora é minha vez Deixa eu dançar menina, deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar DJ Bota pra descer papai Deixa eu dançar DJ, deixa eu dançar DJ, deixa eu dançar Agora é minha vez, olha aqui Deixa eu dançar DJ, deixa eu dançar DJ, deixa eu dançar Chama, chama, vai Deixa eu dançar DJ, deixa eu dançar Mais uma do Anselmo Aqui também tem sentimento, viu Sabe que você vai voltar Não demora, vem pra cá Sei que eu te amo, amor sincero Estou com saudade de ti Foi, foi amor demais Sem você não consegui dormir 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 Dói o meu peito Sem você não tem mais jeito Que falta que me faz Mais uma do Anselmo O fera dos teclas Sabe que você vai voltar Pro meus braços Eu te quero, amor Se eu te amo Você também me ama Vem aquecer nossa cama Que ainda espero por lá Então Foi, amor Foi demais Eu não sou capaz De viver Sem você Foi, amor Dói demais Sem você não sou capaz De viver Foi, amor Foi, amor Eu te amo Vem com meus braços Me fazer reviver Eu te amo 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 Começa por a emoção Galera se agita A moderação É o Anselmo Arrastando o povão Morde o povo pra dançar Venha pro lado de cá Toca pisadinha que eu quero dançar Ande, 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 ande Vou dançar Eu dançar Eu dançar Eu dançar Eu dançar Você que eu quero ver Joga o rapetão Joga o rapetão Vai É esse estúdio Testando o grave do paretão Que delícia Vai Vai Bom, bom demais Bota pra descer papai Quando chama, quando vem Ansel, o fera dos teclados Pem conta nas paredões, vai Quando o show começa pura emoção Galera se agita a moderação É o Ansel, mas tanto povão Mote o bobo pra dançar Venha pro lado de cá Toca a pisadinha que eu quero dançar Andeira, 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 andeira Dança e eu dança você que eu quero ver Andeira, 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 andeira Vou dançar e eu dança você que eu quero ver Andeira, 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 andeira Vou dançar e eu dança você que eu quero ver Andeira, 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 andeira O dança e o dança, você que eu quero ver Quero ver as mulheres do TikTok fazer assim, ó Foi ele do papai Direto das Arábeas pro Brasil Faz o sol e o céu É esse estúdio No pato, como você mexe o bumbum? No pato, como você mexe o bumbum? No pato, como você mexe o bumbum? Essa faz a gatinha balançar É nesse balanço que eu vou Sacudinho, que terror Todo mundo se agita Quem tá parado é boiola Quem não tá também não chora Dá um grito Para trás é o fera do teclado Pancadão No pato, como você mexe o bumbum? 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 Essa faz a gatinha balançar É nesse swing que eu vou Todo mundo que pegou Quem tá parado é boiola Quem não tá também não chora Dá um pulo para frente E a pisada do Anselmo vem No pato, como você mexe o bumbum? No pato, como você mexe o bumbum? No pato, como você mexe o bumbum? Sacode, sacode, sacode as novinhas No pato, como você mexe o bumbum? No pato, como você mexe o bumbum? Música Mais uma, mais uma, duas, são essa minha Chama Hoje vim aqui beber, procuro outro cara pra satisfazer Hoje eu não quero desgosto, matar minha vontade e apagar o meu fogo Hoje vim aqui beber, procuro outro cara pra satisfazer Hoje eu não quero desgosto, matar minha vontade e apagar o meu fogo Apagaram meu fogo, apagaram meu fogo, apagaram meu fogo No cavaré de novo Apagaram meu fogo, apagaram meu fogo, apagaram meu fogo No cavaré, vai E apagaram meu fogo, apagaram meu fogo, apagaram meu fogo No cavaré de novo, apagaram meu fogo, apagaram meu fogo Chama o solo, chama o solo, o céu não vai, vai Mais uma, minha Hoje vim aqui beber, procuro outro cara pra satisfazer Hoje eu não quero desgosto, matar minha vontade e apagar o meu fogo Hoje vim aqui beber, procuro outro cara pra satisfazer Hoje eu não quero desgosto, matar minha vontade e apagar, vai Apagaram meu fogo, suas meninas, vai Não quero desgosto, matar minha vontade e apagar meu fogo No cavaré de novo, apagaram meu fogo, apagaram meu fogo Sabe do sangue, apagar, vai E apagar, 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 não apagar o meu fogo No cavaré de novo, apagar o meu fogo, apagar o meu fogo, apagar Chama o solo, é Mais uma danção fora do sagrado Falando de amor, que também tem sentimento, papai Vem no swing do papazinho, vem Era só você, a dona do meu coração Eu te amo, eu te quero, você é minha tentação Posso te sentir, te amar desse jeito Por você enfrento barreiras, eu enfrento preconceito Ninguém nunca vai saber, de verdade o que aconteceu Que um amor assim tão lindo, que existe entre você e eu A lua brilhava, dizia pra nos casar Foi um sonho tão bonito, que me fez acreditar Falando de amor, é pra tomar toro, meu irmão Há um lugar que eu vá Há um lugar qualquer Só existe na minha vida O meu amor por essa mulher Há um lugar que eu vá Há um lugar qualquer Só existe na minha vida O meu amor por essa mulher Música 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 Meia noite no meu quarto Ela vai subir Música 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 Você tem um jeito pequeno de ser E toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Música Música Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Teu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Música Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando com as paredes Até eu anoitecer Menina veneno Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Música Meia noite no meu quarto Ela vai subir O sol passa nas escadas Eu vejo a porta abrir Um abajurro de carne Um lençol azul Cortinas de seda No teu corpo Menina veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois E toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Mais uma danção, mas que solinho é esse? Rapaz, essa almofreira dos teclados tá trazendo pra vocês Jogue a rala, jogue a rala Eu tô num bar, tô maluco, tô doidão, tô pirado Não sai gatinha mostrando o seu rebolado Eu tô num bar, tô maluco, tô doidão, tô pirado Não sai novinha mostrando o seu rebolado Jogue a rala, jogue a rala, jogue a rala, vai Não sai novinha no swing do papai Jogue a rala, jogue a rala, jogue a rala, vai Não saia novinha no swing do papai Jogue a raba, jogue a raba, jogue a raba, vai Não saia novinha no swing do papai Jogue a raba, jogue a raba, jogue a raba, vai Não saia menina no swing do papai Mais uma, mais uma, no céu, o fera dos teclados Eu tô num bar, tô maluco, tô doidão, tô pirado Não saia novinha mostrando o seu rebolado Eu tô num bar, tô maluco, tô doidão, tô pirado Não saia novinha mostrando o seu rebolado Jogue a raba, jogue a raba, jogue a raba, vai Não saia novinha no swing do papai Jogue a raba, jogue a raba, jogue a raba, vai Dança menina, vem, vem, vem Jogue a raba, jogue a raba, jogue a raba, vai Nossa menina, meu filho de papai Lá, 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 lá Nossa menina, meu filho de papai Chama a salmofeira dos teclados Confesso que fiquei apaixonado Ela é linda, garota que eu conheci na rádio Ela quase parou meu coração Teu corpo lindo parecia ser feito na mão Confesso, sorriso, não me nega Ela parece rosto de boneca Senti quando ela se apaixonou Naquele dia que ela foi assistir meu show Quantas vezes eu sonhei Ela fazendo amor comigo Quantas vezes acordei E era só um sonho lindo Quantas vezes eu sonhei Ela fazendo amor comigo Quantas vezes acordei E era só um sonho lindo De amor E era só um sonho lindo Quantas vezes eu sonhei Ela fazendo amor comigo Quantas vezes acordei E era só um sonho lindo De amor Era um sonho lindo E era só 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 um sonho lindo